Hoje é um sol pra cada um E não vai ter jeito Vai ter resenha, feijoada, desce em gelo Vai ter resenha, feijoada, desce em gelo Bora, Caju! Põe o feijão na lenha e a galera chegou Aquele bom toque, esmeia, couve, manteiga que é tão bom o sabor Liga a caixa de som, joga aí no Bluetooth Deixa rolar o show do caixa pra baixo, volta ao vivo no YouTube Vai frescar aquele banhozão de chuveirão A laje tá pegando fogo, vai que calorão Cerveja, samba e feijão Vai frescar aquele banhozão de chuveirão Cerveja, samba e feijão Joga o braço pro alto e bate na palma da mão Nossa tropa é brava, só tem fechamento, irmão Só se vive uma vez, aproveita que é bom ser feliz Dá um grito aí, grita de bem com a vida Joga o braço pro alto e bate na palma da mão Nossa tropa é brava, só tem fechamento, irmão Só se vive uma vez, aproveita que é bom ser feliz Dá um grito aí, grita de bem com a vida Se liga só Põe o feijão na lenha e a galera chegou Aquele bom torre de minha couve e manteiga é tão bom o sabor Tu liga a caixa de som Joga aí no bluetooth Deixa rolar o show do caixa pra baixo Volta ao vivo no youtube Dá um grito aí, grita de banhozão de chuveirão A laje tá pegando fogo, vai que calorão Cerveja, samba e feijão A laje tá pegando fogo, vai que calorão Dá um grito aí, grita de banhozão de chuveirão Cerveja, samba e feijão Bate na palma, na mão Troca o braço pro alto e bate na palma, na mão Nossa tropa é brava, só tem fechamento, irmão Só se vive uma vez, aproveita que é bom ser feliz Dá um grito aí, grita de banhozão de chuveirão Troca o braço pro alto e bate, bate na palma, na mão Nossa tropa é brava, só tem fechamento, irmão Só se vive uma vez, aproveita que é bom ser feliz Não grita aí que tá de bem com a vida Caju pra baixo Feijoada do Caju pra baixo Sei que é recente Olha pra gente chegar, assusta, tudo dando certo Sei que nem sente Inconsciente, às vezes teu olhar Passa em segurança O que cada um já viveu A vida já levou Num vento sul Você é meu céu azul Nada mais importa Porque eu te amo Como eu te amo Deixa eu ser pra você o melhor lugar Porque eu te amo Como eu te amo Quando erra a gente sente que vai ser pra sempre Sei que é recente Sei que é recente Olha pra gente chegar, assusta, tudo dando certo Sei que nem sente Inconsciente, às vezes teu olhar Passa em segurança Passa em segurança O que cada um já viveu A vida já levou Num vento sul Você é meu céu azul Como eu te amo Nada mais importa Porque eu te amo Como eu te amo Deixa eu ser pra você o melhor lugar Porque eu te amo Como eu te amo Quando erra a gente sente que vai ser pra sempre Porque eu te amo Porque eu te amo Como eu te amo Deixa eu ser pra você o melhor lugar Porque eu te amo Como eu te amo Quando erra a gente sente que vai ser pra sempre Sei que é recente Eu te amo 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 É o que sonhei Sempre que você Precisa de carinho Vou te dar Não vai se arrepender Tá esperando o que? Sei que esse meu jeito causa medo Mas fica tranquila em segredo Tudo que vamos fazer Só pra saber Eu sei que pra você É complicado Não tô nem aí, eu sou ousado Fala que vai no salão Fazer o pé, sobrancelho, cabelo Agora deixa pra mim Eu vou fazer O seu Yoda se fizer Vou te ensinar a tirar a minha roupa Vou te deixar louca de fazer mulher Deixa pra mim Eu vou fazer O seu Yoda se fizer Não medication só de fidelidade O povo já sabe bem quem você é Deixa pra mim Eu vou fazer O seu Yoda se fizer Vou te ensinar a tirar a minha roupa Vou te deixar louca de fazer mulher Fazer mulher Diz amigo que sente falta Mas não quer me encontrar Esse medo só te salta A vontade pra você se permita Se repita, abre a porta Seu destino é lenta Eu conheço seu passado Quero a chance de mostrar E amar com reciprocidade É viver no prazer É reivindicar pra dividir Tudo que a gente ainda vai Já na sua vontade Se abraçar Diz amigo que amou tudo Lá no fundo É reivindicar pra dividir Tudo que a gente ainda vai Vai, 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 vai Se abraçar Diz amigo que amou tudo Lá no fundo Alô, peijoada do caju pra baixo Uma dica pra você Que quer ser feliz Duas palavrinhas Se permita Coisa linda Maravilha, maravilha, meu povo Alô, peijoada do caju O accountable O apoio da minha mão Alô, peijoada do caju Obrigado.